Só uma segunda casa, por isso não é um problema. Eu sei que você sabe o que você diz agora, o que aconteceu com aquele homem? Eu te digo, antes que eu vim, eu vou ir assim, eu não posso ir embora. Eu vim de Sápros. Nós ficamos lá por um mês em uma igreja. Nós ficamos lá por um mês em Pafos e Larnaca. E trabalhei lá em uma igreja. E trabalhei lá em Pafos. Um mês em Pafos. Cada noite ensinamos todos os dias. É muito pesado lá. E aí? Muito pesado. Muito pesado. Muito pesado lá. Eu estava bem. Não era nada. Eu estava indo. Eu vim de Grêcia. Pastor Antônio e Pastor Young disseram, por favor, vocês têm de vir. E aí? Eu tive que ir embora para a Espanya. Eu falei, não. Eu posso ir embora aqui. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Eu posso ir com esse pedaço. Você não pode me parar. Porque nesses dias em que nós ouvimos o que acontece, nesses dias em que nós ouvimos o que acontece, não é só aqui. Não só aqui. Estava em Ucrania também. Também lá. Eles fizeram o mesmo. E eu te falo. Nós entramos no último momento. E nós temos que se levantar. E nós temos que se levantar. Porque você e eu estamos dormindo. Espíram. 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 Eu estou muito confortável. Não é nada que me pertencem. Eu estou bem. Eu acredito em Deus. Tanto isso acontece no dia de Noé. Noé nos dizia a Bíblia. Repansam. Repansam! Se muito. Regula! Uma coisa. Você e eu, We have to be repent. Nós temos o melhor para se descançar, porque Deus procura para os cumprantes, não para os cumprantes. Ele procura para os cumprantes para os cumprantes. E o Senhor diz que os cumprantes para os cumprantes para os cumprantes e a verdadeira. E o Senhor diz que os cumprantes para os cumprantes. Ele nunca procura para os cumprantes. Ele procura para pessoas que lhe procuram, para a profundidade do coração. Nós em África, nós temos uma coisa que fazemos com os negros que lhe procuram. Vocês sabem, eles dizem aí, irmão, um coisa que eu quero dizer. E eles têm uma maravilha cance, uma cance, um cance. E eles dizem, sim, eu sei, sim, eu sei, eu sou o templo. Eu sou o templo do Espírito Santo. Vocês e eu, nós somos o templo do Espírito Santo. Eles dizem, eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou o templo do Espírito Santo. E como vocês têm um templo do Espírito Santo? Não é assim. Nós temos um bom show. Nós temos um bom show. Muito bom. Vocês têm um templo? Vocês têm um templo? Fizem-se para o templo do Espírito Santo. em psalm 100 em versos 4 a gente vai em portas a gente vai em portas com desigualdade em meu coração quando você vem de aquele dia você deve ser fullo de glória fullo de glória porque quando você Porque quando você cumpra o Senhor, a glória de Deus é por você. Você não é um prasenso. Você é full de cumprações de Deus. E então a glória de Deus é por você e eu. E então nós temos que correr. E nós temos que dizer sim. Porque a força de Deus é por você. Em tias dias, eles vão vir. E mais o que nós ouvimos é nada. Deus vai se escutar em cada pessoa. E Deus vai procurar toda uma pessoa. Ele vai procurar a terra. E ele vai procurar. Ele vai procurar. Ele vai procurar. Mas eu acredito. E o diabolo acredita. E ele vai procurar. E ele vai procurar. Não, Senhor. Não nos envia para lá. Vão nos envia para a terra. Vão nos envia para a terra. E ele vai dizer. Vão nos envia. O inimigo. É o segundo. Porque a presença da lei. Quando Jesus é em nós. Nós nos envia para a terra. Eu envia para a terra. Eu envia para a terra. Eu envia para a terra. Vão todo momento da minha vida. Isso é. Isso é. Você não nos envia para a presença só por duas horas. Você envia para a presença de Deus. Em seu casa. Em sua trabalho. Em todo lugar. Em todo lugar. Eu amo esse presença. E sabe que Moisés... Ele se encaixava em presença de Deus. Sim? 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 Ele nunca se encaixava em presença. Ele nunca se encaixava em presença. Ele nunca se encaixava em presença. Em presença de Deus. Sim? Sim. Quando ele se encaixava em presença de Deus, as pessoas falavam em presença de Deus. Nós não podemos ver você. Não! Por que? Porque eles veem Deus em Ele. Ele continuava em presença de Deus. Ele continuava em presença de Deus. Sim? 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 Então, o Espírito Santo... Ele está em presença de Deus. 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 Ele está em presença de Deus... Ele estava em presença... Ele está em presença... Mas eles nunca se conheciam em Isus. Tava era apenas uma religião. Tava que não se conheciam em presidência. E o Senhor quer que você e eu, para conhecermos o seu coração. Para conhecermos quem é Ele. E o que diz em Isaia? Isaia 60. 1. Ele diz, Get up! Get up! Estão e a luz está em você. Estão e a luz está em você. Isso é o que você diz. Da? É a luz está em você? Estão seguro? Estão seguro? Estão seguro que a luz está em você? E se a luz é para você, é dois. E a glória da lei é para o seu corpo. E a glória da lei é para o seu corpo. Sim? Wow! Ele é a luz em minha vida. 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 Por quê? Porque eu sou full of praise. Deus deseja a chance of praise. Para expressão. Para expressão. Para expressão em Ele. Wow! Como você expressão? Hebrei 13, 15. Wow! Olha lá. Como você expressão? Como você expressão? Como você expressão isso? Como você expressão? Nunca não fazia a luz em minha vida. Nós expressão. Nós expressão. Como você expressão? Be... Revengem. 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 Não falo. Não falo. Não falo. A Mãe Jesus diz. Para expressão. Para expressão. Para expressão. Para trazer minhas frutas para Ele. Para dizer que eu amo Ele. Para dizer que eu amo. Para estar em presença de Deus. Para estar em presença de Deus. Para estar em Ele. Para estar em Ele. Para estar em presença. Essa música. Eshua. Eshua. Oh! Você deixou ele. Eshua. 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 Olá! 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 Eu gostaria de dizer que o meu coração me sofre, porque eu tenho várias mensagens. E eu estava aí. E eu disse, tátia! Tátia! Tadco I want to worship him Because our father I want to worship him Because he wants to heal us We need it We need it To let go To trust him To trust him To trust him Because we are going to be Because we are on the big sea Maybe now is not too much waves Maybe now is not too much waves Oh, it has bonaca It goes very slow No waves No, never said in No, it is not too much waves No, it is not too much waves No, it is not too much waves In the sea In the sea In the sea It was Jesus It was Jesus He was the disciples The disciples The disciples The fish man Eles eram especialistas, eles conheciam o mar. Eu posso ver vocês. Vocês sabem a Bíblia. Duma por duma. Vocês sabem, nós somos profissionais. Da? Taca? Já fazia verdadeira. Ou não se liga. E a Spia come from the cow. Da, não se liga. . Voi estes bons filhos na bar... Vocês são muito bons. Vocês leitam a Bíblia. Vocês lerem. Vocês lerem. Vocês lerem. Vocês lerem. Por minha anjo. Por minha работa. Por minha amoeia. Por minha mãe. Por que é dolorosa. Por minha mãe. Porque é dolorosa. Vocês entendem? Mas é dolorosa. Vocês lerem. Em um barato. Em um barato. Foi Jesus. E uma grande barata. E uma grande barata. Uma grande barata. Uma grande barata. Os caras. Como dizem? Como dizem? Pânico. 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 Ere. O que aconteceu? Pânico. Pânico. Por que você está dormindo? Por que você está dormindo? Por que você está dormindo? Eu estou dentro. Você acha que eu vou deixar você para desluxar? Jesus está em você. Você acha que ele vai deixar você para desluxar? Você acha que ele vai deixar a terra para desluxar? Você acha que ele vai deixar a terra para desluxar? O que ele diz para o marido? Be still. O que ele diz para problemas? Be still. Porque ele está em um cavalo. Porque ele está em um cavalo. E porque muitos de nós não se confundem em ele. Nós vejamos problemas. E nos pâncamos. E nos pâncamos. E nós falamos. Eu falo outro história. Jesus diz. Mas Mateus. eles foram dois ou três reuniões em meu nome eu vou estar no meio de vocês eu acredito que mais de três pessoas tis eu acho que mais de três pessoas tis nós 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 Eu sou em um homem, não vou deixar vocês, eu sou com vocês, eu sou com vocês. Veja, o Senhor diz, eu sou em problemas, eu sou em fogo, eu sou em fogo, eu sou em doutes do mar, eu sou em doutes do mar, eu sou em doutes do mar, e foi em doutes do mar, e foi em doutes do mar. Ele foi em um fogo, ele nunca deixou você, mas precisa de você ter uma unidade com ele, para conhecê-lo, para pôr-te-lo, para pôr-te-lo, como dizem os discípulos? Como dizem os discípulos? Uau! E o vento escuta-lo e o vento escuta-lo, e o vento escuta-lo escuta-lo. Você e eu, você e eu, nós nunca nos escuta-lo. Nós não nos escuta-lo. E o vento escuta-lo escuta-lo, e o vento escuta-lo, e quando se aborda-lo escuta-lo. Ele colocou uma estatua. Zatua. E dizem que toda a nação, toda a cria, toda a cria, você se colou na tia estatua. Então é assim? Em Daniel 3. 3 menores menores. 3 menores menores. Talvez 20. Talvez 18. Talvez 19. Talvez 18. Médio. 10. 10. 14. 15. 15. 19. 20. não é a tua família, não é a tua microphonesuce problems. Nós não vamosドar representações. Vocês vão ver se esgotar? Eles falaram, não. A ver. Se que o nosso Deus não possa nos salvar, Nós não vamos da fronteira. Nós nãoassociamos. na tia estatuia. Bude a dê in! E, esgorite-gir! Bude more fire! A... 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 We will believe in the law. That's what I was going to say. That's what I was going to say. A... 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 To escape the fire. A... 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 Nós podemos ter que nos dêem, nós e dêem, nós nos dêem em Deus. A? 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 B? A? 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 A C? em um fogo. Em um fogo. Em um fogo, eles foram três. E eles passaram em um fogo. Eles passaram juntos. Eles passaram quatro. E disse que eles passaram três em um fogo. Agora são quatro. Agora são quatro. Como dizia Jesus? Eles passaram três em meu nome. Se três sejam entre eles. Quanto é falado? Quanto é obedecer? Ele faz isso. Ele não faz a lei. Ele não faz a lei. Por que? Porque os três tinham o mesmo 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 E eles disseram que não se apaixonam, eles disseram que não se apaixonam, não se apaixonam na obraza. E o Senhor estava lá, e eles levam os peixão. E não se apaixonam, não se apaixonam, não se apaixonam, não se apaixonam, não se apaixonam. E não se apaixonam, porque Deus não se apaixonam. Veja como Deus se apaixonam, Deus se apaixonam. E como ele diz, ele faz isso. Ele diz isso em Isaia, não se apaixonam. Eu vou estar com vocês, todos os dias da vida da sua vida. Deus quer que seja com nós. Ele quer que seja o centro da nossa sede. Para se apoiar com Ele. Sim, tato. Sim, tato. Você sabe que na noite, todos se apaixonam. E todos se apaixonam. Eu disse a irmã Stephen, eu disse, por favor me me desculpe se eu te desculpe. E sabe que às vezes eu me desculpe. E eu comece a partir. E eu comece a se desculpe. E eu comece a falar agora. Eu falo a palavra na verdade. Eu falo a palavra na verdade. Eu faço uma música na minha mente. Eu falo a música na minha mente. E eu falo... E eu falo... E eu falo... E eu falo... E eu falo o perdido praisten para mim. E eu falo a colo. E eu falo a palavra na voz. E eu falo a Oftentimes. Eu falo a dia para a vida. E eu falo a nossa beams. E eu falo a cerveza. É alas vir o meu coração... E eu falo... Eu me pedi para a tia sestra Eu me pedi para a tia sestra Para proteger-los, Senhor Quando tia sestra ou tia sestra Se precisava de uma molência Eu me pedi para o país Eu me pedi para o Balcanismo Eu me pedi para o Balcanismo Eu me pedi para o Alcanismo Para ver o Alcanismo Porque eu nunca quero que ninguém se descanse Eu nunca quero que ninguém se descanse Eu nunca quero que ninguém se descanse Eu quero que apenas se descanse em Jesus E em Negocio E em Negocio E no E não se descanse a lei E não se descanse Não se descanse Não se descanse Mas para o descanse do coração E não se descanse 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 e outros, além de seus amigos, que já estão se reunindo. Dode-se, de-se, vocês, todos os polos. A Tô nos deixou de ser um diabólico. A Zagia 56, versos 89. 9, 9, 9. 9, 10. 9 e 10. 12. 12. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 12. 12. Ела те казват те аз ще си опием с спиртно питие и утре ще бъде както днес, ден чрезмерно велик. Deixa eu comer um dia. E amanhã. Não há problema. Por que eu tenho que tomar esse trombone? Por que eu vou pedir? Por que eu vou ficar com medo? Não, mano. Tudo bem. E comer. E comer. Oh, muito grande, deixe-me dormir agora. Você comete todo o tempo. Você comete todo o tempo. O palavra do amor. Você comete. Você tem um buraco. E depois você se espete. Da? Então? E, irmão, você está falando muito assim como a Tash hoje. Eu falo para você para se desabaste! Come out! Come out! Of your comfortable things in your life. If you want to call me back again, we can. No problem. It's your problem. God, you want us to work up. No be like say like a dogs. You have to see the dogs we've been eating. They never get up. You sit like that. No problem. Where the dog never eats. You start. God wants us to be watchmen. For what to be watch? Your brother and your sister. Your church. Your country. Your people. Your people. The Lord protect us. The house. The house. The house. The one to kill. The one to steal. The one to steal. The one to steal. You see, they say. And Dogani say, yes we want to go to black sea. para o que eles sejamem. E dizem que eles sejamem na Triflige. Eles também sejamem na Triflige. A, Turcia, da, da, nossos seusedinhos por algum momento e sejamem na nossa tereira. E, por isso, eles sejamem na Triflige. Eles sejamem na Triflige. Eles sejamem na Triflige. Como vocês sejamem na Triflige? Vocês sejamem na Triflige. Vocês sejamem na Triflige. Nós somos espacios. Para que nós possamos seriosos. Porque Deus quer que ele seja seriosos. Não há mais escurso. Não há mais escurso. Não há mais escurso. Não há mais escurso. Oh, eu tenho muito escurso. Eu sei que esse é meu escurso. O, esse é meu escurso. Ninguém pode vir a escurso na minha escurso. Se eu ven para seu escurso e dizer, Ei, irmão, por favor, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui talvez por 30 anos. Talvez por 10 anos. Eu já tomo o nome da minha escurso. E eu estou aqui. Ninguém pode me escurso. É? Estarei. 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 Estarei a revolução. Estarei a revolução. Estarei a revolução. Ninguém pode me escurso. Estarei la egg parada. Estarei, suerte. Estarei. Estarei agora. Estarei agora. Estarei no escape. Estarei agora. Estarei em marcar. Estarei la �ana coitá. Mas não acontece como isso em uma igreja. Para se rir e rir, para se rir, para se rir. Não, não. Não, não pode acontecer. Isso não pode acontecer de Deus. Não pode acontecer de Deus. Ele está pegando, o inimigo ainda está pegando. Vrâga, cradê. Nega se... Nega se ossobode... Svaitia Duh. Tô é a liberdade. Tô é a vida. Tô é o que precisamos. Tô é o que precisamos. Tô é o que precisamos. Da? Deixa eu ir. Starte-se por tinta. Tô é o que precisamos. Quando você vai para casa, começar a falar, eu quero ser livre. Você sabe, eu estou assistindo todas as pessoas em Israela. Tô é o que eles estão dançando em frente para o presoção de Deus. Nós nunca sabemos. Nós temos o Espírito Santo. Temos um Espírito Santo. Temos um Espírito Santo. Temos um Espírito Santo. Estão estão sendo? Estão estão sendo? Descubra. Estão sendo seriosos com Deus. Estão seriosos? Estão estão sendo? Eu adoro isso. Porque Deus quer nos glória e quer nos glória e quer nos glória. Ele é glória e glória e glória. Realmente, Deus quer nos glória. Escolha, vivermos glória e glória. Não fães glória, sãs glória. Escolha. Porque muitos homens sabem, como vocês dizem... Oh, glória e vai ser uma briga. Oh, eu precisava de ter um villa. Eu precisava de ter um grande carro. E agora, Deus vai me dizer sobre o glória espiritual para a vida sua vida. Como você sabe, os trâneis eles têm te atacado e te matou. Os trâneis. Os trâneis... Os trâneis podem te matar. Os trâneis. Os trabalhos, os trâneis, os trâneis, os trâneis, como eu posso ir. Deus te disse, como você tem te abrindo? Eu tenho muito, muito abrindo te abrindo. Eu tenho muito abrindo. Eu tenho... que estão escurados, que dizem em Isaia, só vou te dizer. Eu vou te dizer, eu vou te dizer. Não posso lembrar muito bem, onde é. Eu sei que em Isaia, mas vou te encontrar. Talvez 46, talvez 45... 45... 45... 45... 45... que eu sou o Senhor, quem é o Senhor, que eu sou o Senhor, que eu posso te apresar. Eu te dar... o caro, o caro... que eu estou escurado. E onde você escurado, o caro? Eu posso... Algumas pessoas chegam com o metodotraso e procuram para encontrar uma forma de riqueza. A riqueza é na palavra do Senhor. E vem em nosso coração. Onde é o Espírito Santo? Onde é o Espírito Santo? Sim, eu sou um riqueza em todo o Espírito Santo. O Espírito Santo do Espírito Santo. O Espírito Santo do Espírito Santo. Como um peticosal círculo, você tem que encontrar isso em este lugar. Ou você não pode falar em inglês. Você sabe por quê? Porque não é plena círculo. E não é plena círculo. E não é plena círculo. O Espírito Santo. O Espírito Santo. E vem em plena círculo em sua presencia. E o Espírito Santo. Você coloca o capac lá. Ele nunca irá fora da capa. Não saia. Capac lá, a botulca é vazio. Tapa e é de gore, mas a botulca é de paz. Pazni sme. Você vem de paz, você vai de paz. Porque você tem de paz nisso. Você não deixe, não deixe de pular. De pular. Quando o irmão nosi a palavra. ou um palavra de conhecimento? Ou um palavra de conhecimento? É o irmão Young? Não, não, não. Não. Eu não aceito ele. Ou uma sestra nosa de conhecimento? Ou um palavra de conhecimento? Não. Não, não, não. O que ela pode me dizer? Eu nunca aceito. Deus quer saber só que se mova. Desculpa, não vou levar muito tempo. Você mova. Você deixou. A grandeza é em você. Que vem daqui. Não daqui. De aqui. De aqui. De aqui. Então vamos Troy. De aqui. Éramos futebol deŅ liquids. Dele que você conhece algoinden. e da esclarecer, e da esclarecer, e da esclarecer, e da esclarecer, com a presença do Senhor. Com a presença do Senhor. Com a presença do Senhor. Esclarecer problemas de trás. E deixe-me para o céu. E deixe-me para o céu. Porque o Espírito Santo é em você. Porque o Espírito Santo é em você. E vai como um bambuco. E vai como um bambuco. E vai como um bambuco. E se não tem o Espírito Santo, você se torna como um morto. Você sabe que não põe um bambuco. Você não põe um bambuco. E se não põe um bambuco. E se não põe um bambuco. Quando você põe um bambuco, o vida vem. E alguns de nós, nós vamos ver como um bambuco. E se não põe 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 um bambuco. Come, Holy Spirit. Come. Eu precisava de ti. Eu precisava de ti. Eu precisava de ti. Você sabe de como eu falo da igreja todos os dias? Eu sou vaca. Eu sou uma idiota. Eu sou um bravo. Eu não tenho nada. Eu não vejo nada. Eu vejo como aquele homem que vai para o seu amigo. Ei, quem é você? Eu tenho um visitante que vim. Eu tenho um visitante que vim. Um amigo vem. Eu não vejo nada. Por favor, deixe-me. Estou dormindo com os meus filhos. Diga-me um pouco de frio. Porque eu tenho alguns amigos que vim. Eu tenho nada a oferecer. Eu olhei para a minha maldade. Eu sou uma maldade. Eu tenho nada. Eu tenho nada. Eu tenho uma submissão. Para ir para a lei. Eu tenho nada. Eu tenho nada. Eu tenho nada. Veja? Nós temos nada. 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 Eu venho para ele. Porque ele é o rio. Ele é o rio. Ele é o rio. Ele é o rio. Para a terra, que temos tibos os rio. Eu tenho algo para você. Você sabe? Eu tenho algo para a terra. Sim. Eu amo essa rio. Eu amo essa rio. Eu vou me ir lá. Eu vou me ir lá. Eu vou ir lá. Eu vou te beber. Eu vou me beber. Mais, Senhor, não despeguei, não despeguei, não despeguei, não despeguei, apenas despeguei aqui, eu precisava de você, vocês estão realmente? O último que eu quero dizer para vocês, Exodos 33, verso 14, Deus diz a Moisés, Dane, eu estou em minha presença e vou sair com você, aleluia, aleluia, oh, sim, Deus, você está, eu vou sair com você, não despeguei, não despeguei, eu vou sair com você, oh, sim, você vai sair com você, oh, você vai sair com você, ele vai sair com você, ele vai sair com você, e ele não despeguei a nós, quando você e eu estamos reunidos com ele, isso é o que Deus quiser, amém, 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 Deus te abroguei, eu vou sair com você, e agora vou terminar com o seu tempo. E agora vou terminar com o seu tempo. Ok? Ok? Eu acho que tem alguém que tem um problema que tem aqui, no topo da estomagem. Como aqui. Eu acho que há algum problema aqui, no topo da estomagem. Tô aqui, em uma dor. Qual é esse homem? Vá aqui, irmão. é um outro por um outro. É um outro porhatio. Por favor, estes aqui. Estes aqui. Vamos lá. Ok. Light your hand up. Eu gostaria de usar meus irmãos, sabe? Eu gostaria de usar meus irmãos, sabe? Você colocou aqui. Esse é o problema aqui. Ana? Vem aqui, Lidia. Ana está aqui. Você colocou suas mãos aqui. Ana colocou aqui. Ok, ok. Coloque sua mão aqui. Obrigado, Lidia. Obrigado, Lidia. Obrigado, Lidia. Obrigado, Lidia. Obrigado, Lidia. Father, nós te agradecemos. Eu pedo para o teu anointing para ir das mãos. Porque ele é anointing. Ele é anointing agora, Senhor. O teu poder de cura e o Senhor. Ele é anointing. Ele é anointing. Ele é anointing. Para você. Sim, sim? Sim, sim? Sim. Sim, sim. Está aí, não é? Está ali? Está ali? Está ali? Está ali? Está ali? Now you've been healed. Gone. He left me. Just go, man. Still there? Não há. Are you sure? How do you say the truth? Just press it. Press it. Press it. Press it. More. 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 Dobre? God bless you. Nema. Nema. Nema? Imaš li bolkov? Imao nema. Ne. Nema. Não, não, não. Ok, go in the front. Adi. Adi, nyama. Nyama, nyama. Adi. God bless you. Oh. Hmm. Nякой има проблем с бъбриците. Who is with a kidney problem? Stay up, please. Who is with a kidney problem? Who is with a kidney problem? Who is with a kidney problem? Stay up, please. God wants to heal you. Ispare you, I want to pray for you. If you not come, come after with a pray. Ako ne moze da døye, aci, 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 aci. What you are getting you problem? God wants to heal you. Who is that person with that kidney problem? God wants to heal you. I'll wait for you. And now, you never, now it's not pain. He has a problem. Imaš ti bolka siga? No. If you have a problem, come. How are you living with your church? Imaš ti boli za Nego. Neka da gratidim na Boga. Gospodi, za vsicco, koje to praviš ti, благодарim. Za Slovoto. A te molim, neka tova Slovo naistina da ni se aboli. Não temos necessidade de isso, não temos necessidade de isso, de tudo em nós, todos nós, todos nós, como a círculo, temos necessidade de isso, e te agradecemos, por isso, por isso que você se tornou, e você se tornou, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Ok. Então, outre, em nome de Jesus, como sabem, em reunião com os círculo, em nome de Jesus. Como dizem que não pode ser que você não pode estar, todos vocês também, bem-vindos, a círculo, a círculo, a círculo, em nome de Jesus, Safra, das pessoas, tem a tia. Vocês fazem o que precisam sobre os que precisam a gente vai se devolvido a quem. Ok. Sobs vamos, vamos te convosco fazer uma última pesanta. Vamos lá? Gospodão. Pessoa 560 e 3ª ou Pessoa na Arquite, né? Calei falem Gospodão. Pessoa 560 e 3ª Pessoa 560 e 3ª Pessoa 560 e 3ª Pessoa 660 e 3ª Pessoa 660 e 3ª Amém. 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 Amém.